Olá, bom dia. Está marcado para agora, às 9 horas da manhã, aqui no Palácio Planalto, uma reunião de coordenação política. Participam dessa reunião ministros e também a presidenta Dilma Rousseff. A lista dos ministros que vão participar dessa reunião deve ser divulgada durante a manhã pela presidência da República. E a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, divulgam hoje um balanço do fundo da Amazônia. Esse fundo tem por finalidade captar doações para investimentos em ações de monitoramento, combate e combate ao desmatamento na Amazônia. A ministra do Meio Ambiente da Noruega deve participar dessa, deve estar no Brasil para acompanhar a divulgação desse balanço, isso porque a Noruega é o principal doador do fundo. Leandro Alarcon, direto do Planalto.